E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje você vai aprender como atualizar o seu aplicativo Google Maps no Android. Então eu vou te ensinar o passo a passo de como você vai fazer para atualizar o seu aplicativo para a versão mais recente disponível no seu celular de forma bem simples, tá? Então não são todos os aplicativos que estão com a opção de atualização automática funcionando. Então dependendo do aplicativo ele pode não atualizar automaticamente quando sai a atualização. Então o que a gente vai fazer é ir manualmente e atualizar esse aplicativo pela Play Store, tá? Então a gente entra na Play Store, ó. E agora você vai clicar aqui, ó, no seu íconezinho de perfil, que é para a gente acessar a parte de gerenciamento, né? E você vai clicar aqui na opção gerenciar apps e dispositivos. Ó, clicando nessa opção você vai clicar aqui na opção atualizações disponíveis. Eu tenho 40 atualizações pendentes, então eu vou clicar aqui em ver detalhes, ó. E aqui nessa lista eu tenho o Google Maps também, que tá ali 27 megas atualizado, mas eu tenho uma atualização pendente desse aplicativo. Então eu posso simplesmente clicar em cima dele ali no botão atualizar, né? Eu posso simplesmente clicar aqui, atualizar todos os aplicativos ao mesmo tempo ou eu posso simplesmente clicar em cima do aplicativo e clicar em atualizar aqui, tá? Então, o procedimento que você vai fazer é só clicar em cima do botão atualizar a própria Play Store, faz o download da atualização e instala em cima do aplicativo, ó. Já está instalando. A partir daí vai ficar só o botãozinho abrir aqui na lateral. Lembrando que eu vou mostrar para vocês aqui uma opção para você ativar a atualização automática desse aplicativo, que é clicando aqui nos três pontinhos e marcando a opção de atualização automática. Mas você tá vendo que no meu caso ele já está marcado e mesmo assim eu tenho 40 aplicativos com atualização pendente. Então, vou te orientar a fazer esse procedimento manualmente para caso você esteja aí com o aplicativo tendo algum erro ou não tá abrindo por algum motivo, tá? Na maioria das vezes é porque tem atualização pendente. Então, no mais, é isso, galera. Quem tiver qualquer dúvida pode colocar nos comentários e quem gostou desse vídeo já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!